Nesta semana, a Mercedes-Benz lançou um novo chassi de ônibus no mercado brasileiro. O modelo trará boas perspectivas para o setor de transporte. Confira! A Mercedes-Benz amplia o seu portfólio de ônibus com a chegada do super padrão O500R1830, o maior chassi da categoria 4x2 urbano do mercado brasileiro. Desenvolvido para carrocerias de até 14 metros de comprimento e que pode transportar até 100 passageiros. Com esse lançamento, a Mercedes-Benz passa a oferecer às empresas de ônibus e aos gestores do transporte coletivo urbano um veículo padrão 4x2 de 14 metros que pode transportar a mesma quantidade de passageiros que o modelo 6x2 de 15 metros. A empresa desenvolveu um chassi O500 com 19.600 kg de PBT, o maior da categoria, com potência de 310 cavalos, além de caixa automática com retarder integrado e auxílio de partida em rampa. O novo super padrão O500R1830 4x2 é especialmente indicado para sistemas de transporte coletivo urbano, que utilizam linhas segregadas, corredores e faixas exclusivas, como por exemplo as capitais estaduais, além de outras grandes cidades. Uma grande vantagem do super padrão 4x2 é o fato dele ter um eixo a menos em comparação aos 6x2. Isso significa menor custo de manutenção e de reposição de peças. A versão de chassi 4x2 da Mercedes-Benz tem a vantagem de não precisar de manutenção do segundo eixo direcional, condição necessária nas versões 6x2. Além disso, por apresentar somente dois eixos, há um menor arraste dos pneus traseiros ou dianteiros, o que também se traduz em menor custo de manutenção, contribuindo para a redução do consumo de combustível. Existem três versões de layout do novo super padrão O500R1830 4x2. A de maior comprimento da carroceria, com 14 metros, pode ser configurada para até 95 passageiros, 64 em pé, 30 sentados e 1 cadeirante, ou 90 passageiros, 60 em pé, 29 sentados e 1 cadeirante, além do motorista. Uma outra versão de carroceria de 13,6 metros tem capacidade para até 100 passageiros, 76 em pé, 23 sentados e 1 cadeirante, além do motorista. A maior lotação é indicada para linhas com maior frequência de embarque e desembarque. No auge da quarentena, o segmento urbano sofreu uma queda de 75% no número de passageiros. Hoje, apenas 30 a 40% dos passageiros vêm utilizando ônibus nas cidades. No segmento rodoviário, a queda já foi de 90% e agora o número de passageiros está entre 50% e 60%. Música 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 Música